Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As micro e pequenas empresas têm papel importante na economia brasileira. Juntas são responsáveis por cerca de um quarto de tudo que é produzido no país e geram mais da metade dos empregos no Brasil. Só até agosto deste ano foram mais de 320 mil postos de trabalho e hoje foram anunciadas medidas de incentivo para esse setor. A repórter Beatriz Albuquerque tem ao vivo as informações. Olá, Beatriz, boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa, boa tarde a todos. E para comemorar o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, o presidente Michel Temer recebeu ministros aqui no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Foram anunciadas várias ações para beneficiar os micro e pequenos empreendedores, como, por exemplo, a reformulação do portal do empreendedor e o incentivo das universidades na geração de novos empregos e a chamada Semana do Crédito. Para Temer, esses empresários são responsáveis pela geração de muitos empregos no país. Quando o empreendedor, seja o grande empreendedor, o pequeno empreendedor empreende, ele está também praticando um ato social, um gesto social, na medida que gera emprego. Então, as forças produtivas do país, de um lado o trabalhador, de outro lado o empresário, tem que fazer o que estão fazendo nos últimos tempos, se unindo, se reunificando. São milhões de brasileiros que dedicam os seus recursos, a sua criatividade, a sua energia, à geração do emprego e renda. E nós temos que prestigiar aqueles que são, estes, sim, campeões nacionais do emprego. São os micro e pequenos empreendedores. Já o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, destacou que esses empresários são responsáveis pela geração de muitas riquezas no Brasil. Entre janeiro e agosto deste ano, as pequenas e médias empresas criaram 327 mil vagas de empregos formais no país. E a sondagem conjuntural dos pequenos negócios feita pela equipe brilhante do presidente Afif, pelo SEBRAE, no mês passado, revela que mais de 20% dos pequenos empreendedores afirmam que pretendem contratar nos próximos 12 meses. E agora à tarde, o presidente Michel Temer vai ter agenda em São Paulo. Quem tem as informações é o repórter José Luiz Filho. Boa tarde, Zé. Olá, boa tarde, Beatriz. O presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, entregam nesta quarta-feira aqui na capital paulista, 225 novas ambulâncias do SAMU para municípios do estado. Estes veículos fazem parte do programa de renovação da frota do SAMU, que prevê entrega em todo o país de 1.500 novas ambulâncias, sendo 1.098 delas para a troca de viaturas com mais de 5 anos de uso e outras 402 para ampliação dos serviços de atendimento móvel de urgência. A iniciativa do governo federal vai beneficiar 134 regiões que ainda não possuem esse serviço. Com isso, a cobertura à população chegará a 83,4% em todo o país. Os recursos para essa renovação da frota do SAMU vêm de uma verba de mais de um bilhão de reais do Ministério da Saúde, destinados não só à compra de novos veículos para o serviço de atendimento móvel de urgência, mas também para a aquisição de ambulâncias brancas, aquelas usadas para o transporte de pacientes que precisam passar por consultas e realizar exames em outras cidades e ainda para a melhora do atendimento à população na atenção básica de saúde. Boa parte deste dinheiro é resultado da economia feita pelo Ministério da Saúde com a renegociação de contratos com fornecedores e a melhora da gestão dos recursos. Muitos prefeitos e secretários municipais de saúde já começam a chegar por aqui para acompanhar a cerimônia que está marcada para logo mais às 5 horas da tarde aqui no bairro do Limão, na zona norte da capital paulista. A TV NBR vai transmitir esta cerimônia ao vivo e até lá nós estamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Então, Thais, eu volto com você aí no estúdio em Brasília. Muito obrigada, José Luiz. Bom trabalho para vocês aí em São Paulo. Todos os anos o Brasil se mobiliza para o outubro rosa. Desde a década de 90, a campanha ajuda a compartilhar informações sobre o câncer de mama e a promover a conscientização. A expectativa é incentivar medidas para o diagnóstico precoce, como o autoexame das mamas e reduzir a mortalidade. Em comemoração ao outubro rosa, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional em Brasília, além da Ponte Estaiada, o Viaduto do Chá e várias ruas do centro de São Paulo, já estão iluminados com a cor rosa como forma de incentivar a campanha. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento e também os exames para prevenção, como as mamografias de rastreamento indicadas para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes do surgimento dos sintomas, o que favorece a cura da doença. Um dos setores da indústria que prevê crescimento em 2017 é o de brinquedos. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, o setor deve crescer 10% este ano. E com o Dia das Crianças chegando, a expectativa de venda aumenta. Mas os pais e responsáveis devem ficar atentos na hora de escolher os presentes. Para a segurança, é importante que os brinquedos tenham o selo do Inmetro. Os detalhes você confere na reportagem de Natália Mello. Na casa da Alessandra, além de festinha no Dia das Crianças, em outubro também tem gente fazendo aniversário. A lista de presentes para a filha, que vai fazer 6 anos, é grande. E o cuidado na hora de escolher também. Eu sei que tem a categoria da idade, né, procuro ver se o brinquedo tem um selo, né, porque aí tem a segurança toda do brinquedo, né, desde o tempo de bebezinha para peças que poderiam soltar, né, que a gente tem o maior cuidado, porque a criança bota na boca. Agora ela já está um pouquinho maior, a gente fica um pouquinho mais tranquila. Mas eu sempre procuro ver a faixa etária, se atende a faixa etária dela, se tem o selo bonitinho. O selo bonitinho, mencionado por Alessandra, é do Inmetro. É ele que atesta a qualidade e a segurança do brinquedo. Porque ele passou por uma série de testes de estar próprio para chegar à casa da criança para brincar. Acho que todo mundo se preocupa com a segurança do seu filho, né. A atenção deve ser redobrada para os brinquedos da moda. Produtos como este, por exemplo, também devem conter o selo. E não são recomendados para crianças menores de 6 anos. O selo do Inmetro representa que aquele brinquedo passou por um processo de certificação e sofreu ensaios, como avaliação de toxicidade do material, risco de choque elétrico em caso de produtos elétricos, inflamabilidade nas partes de tecido, se ele possui bordas cortantes, se ele possui partes pequenas em caso de queda ou para crianças pequenas. Luciane lembra por que é importante que os pais procurem comprar os brinquedos no mercado formal. Em caso de necessidade, os responsáveis pela compra do brinquedo vão conseguir rastrear a procedência desse brinquedo. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.